Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina. Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Ah sim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em amadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, por ventura tropeçaram, para que caíssem. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa ou é, se a raiz é santa, também os ramos ou são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo os ambugeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira? Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te insoberbeças, mas teme. Por que, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Por que, se tu foste cortado do natural zambugeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais, por que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento? Por que, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles? Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia à vós demonstrada. Por que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por que quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Por que dele por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente! Amém! Romanos 11 verso 1 a 36 Amém! 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 Amém!